Posso crer Em minha vida Um milagre vai acontecer Posso ver As promessas Sendo liberadas sobre mim Sendo liberadas Sobre mim Posso crer Em minha vida Um milagre vai acontecer Posso crer As promessas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas Sobre mim Hoje o meu milagre Vai chegar Eu vou crer Não vou duvidar Eu disse o que foi Para valer Na cruz E na vitória Nesta hora Nesta hora Hoje o meu milagre Vai chegar Eu vou crer Não vou duvidar Eu disse o que foi Para valer Na cruz E na vitória Nesta hora Tua morte Sua cruz Meu sangue derramado No Calvário Está selado Foi consumado Eu vivo hoje livre dos pecados Vivo as promessas Nos trilarem Hoje o meu milagre vai te dar E por que não vou te dar O Cristo que foi para valer A luz me dá vitória Nesta hora Hoje o meu milagre vai chegar E por que não vou te dar O Cristo que foi para valer A luz me dá vitória Nesta hora 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 Amém